No Roblox aí, todo mundo sabe que é cheio de jogo de One Piece, então hoje eu decidi tá testando aí aqueles jogos que não tem nenhum player, exatamente, eles tem zero jogadores. Será que eles tem zero jogadores porque são ruim demais ou porque são só desconhecidos? Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que vamos encontrar jogos aí com zero players, é pesquisar aqui, galera, One Piece e pesquisar pura experiência. E vocês podem ver que aparece vários jogos que não tem nada a ver, como tipo, Murder Mystery. Mas caso a gente desça aqui bastante, galera, vamos começar a achar uns joguinhos nada a ver de One Piece, ó. Vocês podem ver 19 players, 6 players, 311 players, 9 players. Estamos quase chegando lá no que eu quero. Olha só, achei um aqui, galera, One Piece Roleplay, cara, é um Roleplay de One Piece, vamos entrar aqui pra ver o que que tem. E bom, galera, entrei aqui no Roleplay aqui de One Piece e vamos ver o que que é essa força da natureza estranha aqui que eu nunca vi. Bom, só da gente ir aqui pra direita, vocês podem ver que já começa as frutas, cara. Olha só, tem as Zoans aqui, as Logia e ali pro fundo tem as Paramécia. Bom, será que só da gente passar por perto a gente já consegue pegar uma dessas frutas? Ó, vamos ver, ó. Aqui tem a Swamp, Thunder, Flame, Ice, Smoke, Snow... Ah tá, é um boneco de neve. Aqui a Shine, nunca vi essa fruta na minha vida, que eu acho que era pra ser a Light, né? Mas colocaram Shine, Magma e também uma fruta da areia. Vamos ver aqui, eu consigo pegar a fruta? Nossa, eu peguei uma fruta, galera. Come. Que isso, mano? Onde a fruta tá? Galera, bugou total, mas olha só, eu consegui um ataque de Fly aqui, ó. Como vocês podem ver, eu literalmente consigo voar pra lá e pra cá. Mas só que, mei, eu peguei uma capa aqui, ó. Meu Deus, eu peguei uma capa e um nariz, velho. Que que é isso? Um acessório nariz? Olha só o que eu achei aqui, o chapéu do Luffy também, galera. É bom, eu tô com três chapéus agora, mas tudo bem. Além disso, tem várias coisas aqui, ó. Tipo a capa do Dragon também. Deixa eu ver, dá pra pegar? Não, não dá. Bom, beleza, isso aqui é as frutologias. Será que se eu pegar aqui, sei lá, uma Fênix, eu consigo comer ela mesmo tendo comendo a frutologia? Ih, eu acho que não, ó. Ah, não, cliquei. Foi, galera. Pegamos aqui, ó. O que é isso? Ganhei, ah, duas frutas. Agora eu comi outra fruta também. Agora o que acontece? Come essa daqui também. Mano, é muito, muito estranho. É, não sei o que aconteceu não, mas olha só. Aqui tem um bocado de roupa de um bocado de personagem, além de diversos cabelos também. Me dá esse cabelão aqui, ó. Ó, como é que eu tô estiloso agora. Peguei a roupa do Lau aqui também, ó. Agora sim, galera, eu tô no puro drip. Tá, a gente foi em todas as áreas ali. O que que é esse The Noob Drop aqui? Vamos, vamos cair aqui, só. Meu Deus do céu, a gente tá no mundo, galera. Olha isso, que da hora. Meu Deus do céu, olha o tanto de ilha que tem aqui, cara. Eu achei que seria só aquele pedacinho, mas aqui dentro tem um jogo inteiro. Que? Tá, vamos aproveitar que a gente sabe voar e vamos explorar esse mapa aqui, né? Vocês podem ver, não tem player nenhum, cara. Além de um polvo aqui gigantesco. Vamos ver. O que que é essas áreas cheias de espinho? É, galera, tem cidades inteiras aqui. Olha isso, ó. Depois da muralha, isso daqui eu acho que é pra ser um novo mundo. Tipo, Second Sea aqui do jogo. Porque a gente passa a montanha reversa, ó. Tem até Alabum aqui, ó. Que é aquela baleia zona. Tem um Sea Beast feito de pedra. É, galera, isso aqui é demais pra minha cabeça. Vamos pra um segundo jogo aí com zero players. Mas vocês podem ver, é gigantesco esse mapa. E olha só isso aqui, galera. Como vocês podem ver, tem uma fileira inteira de jogos de One Piece aqui que só tem um zero player, galera. E meu Deus do céu, véi. Galera do céu, vamos ter que escolher um desses aqui. Então pode ser esse aqui que tem um caído porque eu gostei da foto do jogo, hein. Olha esse aqui, 9% de gente no jogo. Que isso. Bom, galera, cheguei aqui. Eu acho que não era muito bem o que eu esperava de um jogo de One Piece, cara. Por que que tem um cachorro dançando ali, véi? O cachorro do meme. Tá bom, vamos ver aqui o que que a gente tem, ó. Vocês podem ver que a gente tem várias coisas aqui de ataques de fruta. E olha só, me transformei num dragão que, por incrível que pareça, voa. Ele voa, galera. Que? Além disso, tem algumas coisas aqui que a gente pode usar, né. Deixa eu ver. Olha só, galera. Tá cheio de espada aqui no chão. Saber aqui, ó. Eu derrubei a sabera. Tá, peraí. Eu quero transformar. Eu quero ficar transformado. Beleza, vamos ver. Será que a gente tem ataques? Ó, esse aqui também ataca? Nossa senhora, ataca também. E esse? Caraca, joga gelo? Por que que eu jogo gelo e depois uma explosão? Não faz nem sentido. Será que eu sou um dragão de gelo? Mas olha só, vamos jogar o Z aqui agora. É, várias bolas de fogo aqui. O que mais que tem? F. O F faz o quê? F não faz nada. Mas tá, né. Vamos transformar. Vamos ver o que eu arranjo por aqui. Tem uns dummies aqui. Além do mais, além delas, a gente tem vários outros aqui, ó. Como uma fruta da água. O Water Ball. O Water Splash. Que joga gelo por algum motivo. Sendo que é água, não gelo. Eu sei que os dois é a mesma coisa, mas vocês entenderam. Aí tem um Water Storm. Que faz gelo? Não, não faz nada. E tem o Tsunami também, que eu quero ver. Cadê meu Tsunami? Será que realmente vai vir um Tsunami? Nossa Senhora. Um não. Eles jogaram logo quatro Tsunami de uma vez. E mano, aqui é um paraíso pra você testar fruto. Olha só isso aqui. A gente consegue jogar fogo e gelo ao mesmo tempo. Tô parecendo um Todoroki. Tem um Snake Punch, que deve ser do Luffy, né? É, tudo aqui envolve gelo, galera. Já percebi isso. Se a Magma tiver gelo nos ataques dela também. E que isso? Eu me matei pro meu próprio elemento? Que? Peraí, será que a Ice que a gente tem joga fogo? Porque tudo joga gelo. Então, na Ice devia ser o contrário. E não, não acontece ao contrário. Só, a gente só joga muito mais gelo do que o comum. Mas tá bom. Esse jogo é pra testar frutas. Vamos pra outro, que eu quero ver mapas agora, né? Porque esse aqui não. Olha só, escolhi esse jogo de One Piece aqui, galera. Esse One Piece The Conquestor. E vocês podem ver aqui, ó. Não tem nenhum player, cara. Olha lá, galera. Acabei de entrar aqui. Pelo visto, o jogo não tem som também, cara. Igual todos os outros. É, não tem som, realmente. E bom, já me dei de cara que logo no início, com um Solzão surgindo e também um Bandit Boys, cara. O que acontece se a gente entrar nessa área aqui de aura que ele tá... Ah, ele me persegue se a gente entrar ali. Ah, mas esse aqui não parece ser tão ruim não, hein, galera. Tem a aba de Status, que funciona. Tem a aba de PvP, um ali também em Fast Mode. É, acho que não é bom não usar um Fast Mode aqui, não. Tá, vamos ver aqui, ó. Tem uma Quest que a gente pode pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Clica aqui na Quest. Derrotar cinco Bandidos. Onde que fica esse... Acho que é aqui na frente, né? Tá, vamos lá. Vamos pra cima deles aqui, ó. Toma, toma. Como é que é o soco aqui, tá? Realmente funciona. Então vamos. Vamos lá, galera, ó. Tamo fazendo a Quest. Matamos um Bandido, ó. Vocês podem ver que tá contando aqui do ladinho. Vamos pra outro. Vamos pra outro. Toma, toma. E a gente tem que pegar três de Master pra liberar aqui um ataque. A gente só tem um de Master. E o estilo de luta vai até 300, cara. Então vamos no soco aqui, galera. Toma, toma, toma. Meu Deus do céu. Juntou dois em cima. Juntou dois. Juntou três. Juntou três. Toma, toma. Nossa Senhora. Ai. É, morri. Morri, mas eu completei a missão. Vocês podem ver. Level quatro. Já dá pra gente upar muito status agora. Vou colocar tudo em melee aqui pra gente encher de soco. Vou colocar um pouquinho de defesa também. Meu Deus, eu não sei onde eu tô. Spawn nem no lugar nada a ver. Eu acho que aqui é o finalzinho, né? Tem que andar até ali, ó. Tá bom, vamos lá. Vou fazer mais uma missão aqui, ó. Acho que agora a gente já tá um pouquinho mais forte. Será que tem como a gente enfrentar aquele bandite líder ali? E tá, eu quero saber quem que é esse personagem aqui também. Uma coisa que vocês perceberam, ou não, vocês podem ver que tem outras ilhas de volta. Tem um ali, um aqui, outra ali, uma gigantesca ali. E parece que tem uma gigantesca ali atrás também. É muita ilha, cara. Tá, deixa eu ver. Esse NPC aqui... Ó, esse daqui é pra derrotar o bandite boys, cara. Só que é level 20. E eu não tenho level 20. É, eu não consigo nem pegar a missão. Cadê o lugarzinho aqui pra gente gastar uns robux e pegar a dobo XP? Não tem, tá vendo? Tô perdendo meu dinheiro. Tá, vamos ali pra frente. Vamos ali pra frente, ó. Toma, toma, toma soco. Beleza, vamos pro outro ali. Agora também mais soco aqui nesse aqui. E já vamos de farms aqui, galera. É só cinco que precisa. É muito fácil. Ó, aquele que eu deixei vivo. Toma aí também. Bom, acho que testamos demais esse aqui, né? Deixa eu ver. Será que eu consigo derrotar aqui o bandite líder? Pó vim, pó vim. Pó vim, bandite líder. Pó vim. Meu Deus do céu, ele tira muita vida com um único soco, gente. Toma, toma, toma. Nossa senhora, ele parou de acertar os socos. Vamos lá, será que eu consigo derrotar ele? Ai, meu Deus, ele acertou. Só porque eu falo... Ele matou. E olha só, galera, achei um outro jogo aqui que tem só eu jogando, como vocês podem ver. E bom, até que ele é bonitinho, hein? Ó, que bonito. Deixa eu ver o que que é sacan... Meu Deus do céu, eu caí quando eu peguei a katana. Levanta, Kodak. Nossa senhora, não dá pra andar com a katana não, galera. Levanta. Aê, levantei, levantei. Vamos ver. Como é que eu bato aqui nos outros, já que não tem katana? Ó, pelo menos parece que os status estão funcional. Esse aqui é o quê? Coliseu. Ai, meu Deus, fui teleportar pro coliseu de uma vez só. E aí, como é que eu saio daqui, seu... Aí, tô bem. Tô bem, galera. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que a gente tem pra fazer nesse jogo aqui, porque não tem nem NPC, galera. O que que eu faço se não tem NPC? Vamos aqui, rapido. Meu Deus, eu atravessar água. Olha só, galera, achei NPC aqui, só que eles são level 6 e eu não consigo... Consigo. Tô conseguindo bater sim, galera. Toma, toma. Eu nem sei onde que pega a missão. Eu literalmente acabei de renascer e dei de cara com o NPC. Então, ótimo. Então, vou matar ele aqui, ó. Toma. E não peguei nada de master, nem de nada. É, galera, eu acho que esse daqui tá legal. É o mais bonito, eu acho, de todos. Só que eu não entendi nada. O que que eu faço? Mas, bom, esse aí foram os jogos, galera, de zero plays. Na verdade, agora tem um, né? Porque eu tô neles. E, bom, é isso. Tchau.